Agora, há determinados momentos que requerem políticas específicas para as mulheres e que ainda são muito pouco vistas no caso do trabalho científico. Por exemplo, nós instituímos os nossos editais na FICUS, aquele período inicial de maternidade, de primeiros cuidados com o filho, que a mulher fique de licença, que ele não fosse considerado na avaliação acadêmica, que a produtividade não seguisse a mesma linha. E isso nós não fomos os primeiros a fazer. Várias instituições no mundo agem assim, mas nossas agências de fomento, por exemplo, ainda não têm esse tipo de correção, de fator de correção que é tão importante. Fugiu um pouco da pandemia, mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente fala de uma mudança cultural no âmbito do México, nós temos também que pensar políticas que promovam essa igualdade. Fugiu um pouco da pandemia, mas eu acho que, ao mesmo tempo, não tem esse tipo de correção, eu acho que é muito importante.